Então galera, o modo volta é um modo que tem campanha, a gente já não sei como é que é, eu não vi nada, não tomei spoiler de nada, então eu vou clicar aqui e a gente vai ver o que que vai acontecer, tá bom? Ultimate Team é uma coisa que eu quero jogar futuramente, eu não quero começar agora porque gasta dinheiro, eu sei que isso aqui é uma tortura, então eu não comecei ainda, mas o modo volta a gente vai fazer hoje, então vamos lá no modo volta, inclusive eu quero pegar e editar os contrinhas que eu fiz com o Caio, foi bem louco, coitado do Caio, coitado do Caio, uma porra louco, o Liverpool ele me ganhou, É, ó, vamos lá, tá, selecione um avatar, escolha um avatar que melhor represente seu estilo, você poderá personalizado com mais detalhes mais tarde Que mais parece, ó, não tem nenhum que parece comigo aqui, mano, ó, esse aqui do meio, só é alto que nem eu, né, mas não parece comigo não É, eu vou escolher o do meio aqui, que eu acho que o do meio é o que mais, o que mais se parece, mano É, bom, vamos escolher esse aqui, acho que a gente vai poder colocar o nome dele, ó lá, vamos lá, bom, qual vai ser o nome do nosso jogador, galera? Qual vai ser, é o no Fifa Street, exatamente, ô Junior, vamos lá Como vai ser o nome do nosso jogador, galera? Como vai ser o nome do nosso jogador, hein? O nome do nosso jogador, como é que vai ser, cara? O nome dele vai ser... Zé Golaço, Afonso, Crocio Cinto, Crossvaldo, Transeunte, Jonathanos, porra, Jonathanos é foda, hein? Jonathanos seria uma boa homenagem, Jonathanos, Jonathanos... Vai ser Jonathanos, velho, Jonathanos é incrível mesmo Lembrei do Mine agora, hein, lembrei do Mine, então vamos de Jonathanos, vamos lá, Jonathanos Ele vai se chamar... A gente tem que colocar um T, maiúsculo, né, pra dar inf... Ah, eu apaguei tudo, eu sou manta Pera, ó, Jon... Jonatanos, o nome dele vai ser Jonathanos Belíssima homenagem aí pra quem acompanhou nossa série de Mine, não é mesmo? É, tá Sobrenome, Jonathanos Matador, que tal? Ah, eu não queria pôr sobrenome Nome de jogo Como assim, nome de jogo? Nome de jogo é o quê? Nome de jogo é o quê? Nome de jogo é o quê? Nome de jogo é o quê, galera? Qual a diferença do nome normal? Não, galera, não vai ser Jonathanos, não Pera aí Eu vou colocar o meu nome Tá? Pra quem não sabe, meu nome é esse aqui Tá? E por incrível que pareça Ah, mano, mas eu queria Jonathanos E agora? Eu não sei que nome vai ser, velho Ah, é no uniforme? O que o narrador fala no uniforme Vai na camisa de jogo Poderia ser Jonathan Wick o nome dele, né? Porque o nome é Jonathan, sobrenome Wick Será, velho? Será? John Wickado? Será que eu vou... É, vai ser isso mesmo, claro Eu vou John Wickar Aqui no nosso FIFA John Wickado Jonathan Wick Tá aí Nome de jogo vai ser Jonathan Não, eu quero Jonathan Jonathan, Jonathan Tem que ser meu nome Eu quero que a mocinha fale meu nome Ó, Jonathan Tá aí Jonathan Jonathan, Jonathan Tá aí, Jonathan Nacionalidade BR, né, moleque? Tá ligado, né? Vamos lá Aqui tá feito Vamos lá Físico Bom, eu tenho metro e noventa e um Não, eu tenho noventa... É, um metro e noventa e um eu tenho Então... Hum... Eu sou alto, galera Pra quem não sabe aí Altura Um metro Eu sou ginguela, velho Caralho Não tem, velho Não tem minha altura Porque dá pra deixar o cara gordaço? Não tem minha altura, velho Ei, ei, ei Qual é? Um metro e oitenta e oito Isso aí pra mim é anão, cara Um metro e oitenta e oito é anão Ei, que ideia é essa, hein? Ah, não tem minha altura, rapaze Não tem minha altura Vou deixar o máximo que dá aqui, então, né? Ah... Hum... Caralho Deixar mais ou menos Aqui Não tem minha altura, mano Que parada é essa, meu parceiro? Não tem minha altura Isso muda a habilidade? A altura? Ah... Muda a aceleração, mano Estatura Ah... Quer dizer, então, que eu sou lento Eu nunca me achei lento jogando bola Minha agilidade diminui Mas o equilíbrio mantém Impulsão também Reação também Pique Eu perco força? Não, eu ganho força Só que eu sou um jogador forte, né? Bom, mas eu sou alto, galera Eu não posso mentir, né, velho? Infelizmente Vamos lá Bom, agora é a lata dele, né? Vamos dar uma olhada aqui na lata dele Na caroça Como é que a gente vai dar um jeito? Ah... Vamos deixar ele de frentinha aqui Aqui tá mudando ou tem que selecionar? Ah, tem que selecionar, tá Não 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 Tem que ser um cartiz parecido com o Bradley Cooper, né? Que é tipo eu, assim Então Não Feio pra caralho Feio pra caralho Feio pra caralho Feio de doer A mãe abandonou quando era pequeno Horrível Nível capeta Sai de mim Esse aqui tá narigudo Mas eu tô melhorzinho Boa tarde, Tiagão Feio pra caralho Feio de doer Só tem nível feio de doer, cara Ah... Pera aí que lá tinha mais coisa pra... Ah... Tinha mais coisa Tá, entendi Então tem mais coisa Aqui tem mais coisa pra mudar? Não Aqui não Tá Mano, eu acho que... Não, pera Eu acho Qual que é o menos feio aqui, mano? Eu sei lá, cara Eu sei lá Esse é feio demais, cara Nossa, fizeram uns bonecos feios de doer, hein? Puta merda, velho Esse aqui é o menos pior, mano Eu sei lá, mano Olha Cada brocutu feio Olha esse aqui, velho A beissola Eita porra Isso é louco Muito feio Esse aqui também Só que a cara dele tá a desproporcionar a cabeça Olha esse aqui, meu amigo Esse aqui, nossa senhora, hein? Puta vida Sai com a máscara na rua Dá não Feio demais Feio demais Bom Eu acho que esse aqui é o menos Esse aqui é o menos pior, mano Esse aqui é o menos pior Acho que a gente vai poder mexer Então vamos deixar esse aqui pré-selecionado Galera, é o seguinte Montar personagem eu demoro mesmo Quem tiver com pressa aí, ó Pra ver o jogo, sinto muito Vamos lá Esse aqui tá palha Esse cara tá morto, né? Essa cor aqui é palha do morto, né? Pelo amor de Deus Tem que ter um bronzezinho Tem que ser, pô Tipo o Papi Cris Bronzeado Qual que é a minha cor aqui, mano? Deixa eu ver Mas acho que aqui é o tom e cor da pele Tom e cor da pele Deixa eu ver esse aqui Ah, aqui já tá um pouco mais bronzeada Vamos ver esse aqui Ah, aqui já tá um pouco Aqui já tá um pouco mais bronzeada Vambora Ahn Cláudio, você pode importar o rosto Posso? Como? Ah, mas eu tenho que ter a câmera, né? Mas eu tenho que ter a câmera, né? Como é que eu importo minha câmera? Eu tenho que ter a câmera Eu tenho a câmera do Playstation aqui Mas eu não vou ligar agora, não, rapaziada Nossa, mó preguiça Não vai rolar, não Aí não vai rolar, não Ahn Deixa eu ver Não, aqui tá Acho que o meu tom Meu tom de pele É esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui Acho que eu vou deixar esse aqui Beleza É Vamos pra cá Não, não Não faz isso Papai Não faz isso Cortando a pele Olhos Ahn Aqui, liga aí, Matheus Vai dormir, Matheus Mó saco ligar isso aí Eu vou ter que desligar o videogame Fazer mó rolê Tirar a foto Mó rolê, mó rolê, mó rolê Vou ligar não Vou ligar não Vincula pelo celular Pelo celular? Como assim, galera? Como assim pelo celular? Dá pra fazer isso pelo celular? É o que? É tipo um aplicativo? Alguém sabe aí, galera? Ou esse cara tá falando por falar, mano? Porque aí eu vou ficar bem puto, velho Ricardo Melo Não queremos informações de jogo de futebol agora aqui Muito obrigado aí, tá bom? Pela boa vontade Mas ninguém pediu Patrick E aí, mano? Você é mais branco que isso? Não, não sou não, gente Que isso? Pelo menos eu não quero ser, não Eu acho que eu sou assim, cara Tudo bem que eu não tô tomando muito sol ultimamente, né? Tem um aplicativo? Tá Deixa eu ver aqui, então Aplicativo Deixa eu ver o aplicativo É FIFA 20 o aplicativo? FIFA 20 Pô, eu queria botar minha cara, mano É futebol, FIFA? É só isso? Ué, volta FIFA volta O cross tema O cross tema aqui é marrom Porra, mas eu não tenho porque eu sou Minha cor é essa Que cor que vocês acham que eu sou? Vocês estão de sacanagem? Vagabundo é doido, mano Eu não sou assim não, gente Vocês estão loucos? Acho que eu sou assim, ó Acho que é assim, ó Acho que é essa aqui no máximo Acho que é essa aqui no máximo, rapaziada Bom, eu não achei esse aplicativo aí, não Gente, eu vou fazer Eu vou me fazer aqui, velho Eu não quero colocar também, não Vambora Vou customizar aqui meu boneco Porque eu não quero ficar demorando, não Também Porque eu quero jogar Meus amigos Bom, vamos customizar aqui Eu vou deixar parecido comigo Vai lá, vai ficar um Bradley Entendeu? Bonitão Meu cabelo agora tá baixinho E eu tô barbudo Vai ser bem fácil Espero que tenha barba, né? Tá, tem barba Já vi ali que tem Bom Deixa eu ver Meu olho Meu olho Meu olho Meu olho Não, eu não sou japa Pô, meu olho é normal, cara Como seria um olho normal aqui? Acho que é esse aqui, ó Eu gosto desse aqui Ahn Closa branca e quer ser moreno? Que isso, gente Eu sou moreno Vocês são loucos É... Vamos lá Minha sobrancelha é grossíssima Parece o meu... Parece o meu cabelo, velho É... Vocês também têm a mente bugada, hein, gente? Vocês também Puta merda, hein? A mente suja aí, velho Vocês têm a mente muito suja, cara Isso sim, velho Pessoal, meu nariz é pequeno Meu nariz não é grande, não Meu nariz é assim, mas... Não, também não é tão pequeno Porque esse cara não tem nariz Parece um pug Parece o meu... Parece o James É... Peraí Vamos pôr um narizinho top Deixa eu ver É, acho que é assim meu nariz, ó Tá É... É... Deixa eu ver aqui Agora minha boquinha Minha boquinha é sensual, mano Minha boquinha é sensual Tá ligado? Tá ligado? E não assim também, né? Assim também é um pouco demais É... Deixa eu ver... Ah... 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 Mais ou menos assim Só que eu não tenho essas orelhonas de abano não, mano Tá... É... Não, não tem o beição Igualzinho meu cabelo Quando eu deixo nas lives Olha aí nas lives É igualzinho, cara Até de ladinho assim, ó Caraca, moleque Igualzinho, mano Só que agora eu tenho o cabelo pequenininho Entendeu? Agora eu tenho o cabelo rapadinho Rapadinho não, né? Tô com a... Passei a... Deixei ele baixinho Tá mais ou menos assim meu cabelo agora Não, não Assim não Assim não Assim não tá não Eu não esperava virar o boneco e ver isso aqui não, cara Não tá assim não Hum... Não tá assim não Não tá assim não Pera aí, pera aí Inclusive ontem eu passei, né? Porque eu sempre quis fazer esse corte aqui, ó É esse corte aqui que eu tô É, eu tô assim Nesse momento eu tô assim Aí ontem... Aí eu... Eu postei a foto e tá ficando careca o maluco Eu falei, não Porque tem uns caras que é careca Aí eles... Eles querem, né? Que seguem novos... Novos membros pro grupo Eu falei, não É que eu sempre quis cortar baixinho meu cabelo Hum... Eu sempre quis ter um penteado baixinho Com barbão Aí eu falei, ah, vou fazer dessa vez aí É... Bom, meu cabelo tá assim atualmente, galera Mas geralmente meu cabelo é assim Qual versão do cross vocês querem? Cabelo assim? Ou cabelo assim? Qual cross vocês querem? Geralmente meu cabelo é assim, ó Vocês querem assim ou vocês querem assim? Assim é eu atual Esse aqui é meu eu antigo Porque se eu colocar meu eu atual Eu vou colocar esse aqui E vou colocar A barba Só que tem que ser barbão Essas barbinhas aqui de iniciante Eu não quero não A maior que tem é essa A maior que tem é essa Tá de sacanagem, FIFA Sérião Ah, mano Quis barbinha michuruca, hein, FIFA Pô, nem pra colocar um barbão irritado Que nem o meu, velho Ah, que sacanagem Que barbinha Essa barbinha aqui Dá até vergonha Pô, dá até vergonha, mano Só que aí vai combinar mais Com o meu cabelo antigo, mano Vai combinar mais Com o meu cabelo antigo, velho Vamo lá Essa barbinha michuruca É quando eu tô deixando crescer de novo Ela fica assim Então vai combinar mais Com esse meu cabelo antigo aqui Vai ter que ser esse aí, rapaziada Fechou? Então tá bom Esse aí é o Jonathan Wick Vamo lá pras roupas, mano Até que tá um pouco parecido sim, viu E eu tenho uma camiseta parecida com essa aí É... Eu posso escolher literalmente qualquer uma Ou você tem que comprar? Bom, eu provavelmente usaria uma camiseta preta Ou a rosinha A rosinha também usaria Deixa eu ver Ah, ficou no estilo, mano Vou colocar essa rosinha aí Pera aí É... Tem a parte, tem as outras Rapaz... Não Moletor eu não quero Ah, dá pra colocar cueca, velho Sério? Cueca Ah... Os caras vão colocar as roupas da Adidas Não vão, não Certeza, mano Ó, dá pra colocar o shortinho Não, shortinho não Vou jogar de calça que é... Pô, style Não, vou colocar aquela calça lá mesmo Ah... Para de flodar, Ítalo Uma vez só, meu irmão Por isso que toma bloco, velho Manda uma vez, mano Que você já vai me ajudar Eu vou ler teu comentário, cara Pô, que chato isso Pera aí Deixa eu ver lá Que ele falou que se apertar analógico Aperta analógico de mexer a câmera Que aparece a barba grande De mexer a câmera Acho que você tá meio louco, hein, mano Ainda por cima é essa, né, velho Pô, mano O moleque meteu uma pressão, velho Não dá não, cara Isso aí que você tá falando Não existe Analógico direito Tá, deixa eu ver É... Cara, já estão 23 minutos Só criando os personagens Só criando os personagens Calma, vamos lá Porque aí se der Eu faço o meu estilo atual, né Como assim, galera? Vocês tão pedindo pra eu ir pro lado assim? Porque não tem mais nada E aí? Como é que vai, gente? Não dá Vai pro canal sim, velho É, esse moleque tá maluco, mano Moleque, porra, velho Ah, cara O cara entra pra atrapalhar a nossa vida, velho Vamos lá Ahn, tá Vou colocar pra lá Boné Boné Não vou usar boné É, meia Ok Agora é o nosso boot, né O boot tem que ser estileira Bootzão tem que ser estileira Deixa eu ver esse aqui Rosinha pra combinar com a camisa? Sei não, hein Rosinha pra combinar com a camisa? Acho que não Não, deixa eu colocar o tênis preto mesmo, velho Tênisão preto Tênisão preto As tatuas Ah, mas é umas tatuas assim, meu? Merda Cadê? Vira aí Tem o cavalinho E o diamond Deixa eu ver o cavalinho de novo Ah, vou deixar o cavalinho, né Que é o que parece um pouco mais Opa, a âncora do seu madruga aqui Ou estrela? A estrela tá onde? A estrela tá no... Vou deixar essa estrela aí no cotovelo É... Cabeça Cabeça Olha que foda Dá pra colocar uma tatu aqui de... 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 Coroa Perna não vai dar pra ver Então que se dane, né Então beleza Animações Ah, aqui é a comemoração? Não, eu não faria isso Ah, isso é legal Digo, digo, olá Digo, digo... Cara, tá parecido comigo mesmo esse cara, velho Caraca, só que cabelo grande, né E barbão Essa barbinha aí É... Uma dancinha Tem pose de quebrada, não? Ih, cara Isso aí eu não faria mesmo Chute duplo Minhoca Balançado pro lado Robô Robô, robô faria Dancinha do robô? Ih, caralho Chute giratório Ahn... Vamos lá Surfando Ahn... Eita Pulse de herói Isso eu não faria Mas esse é maneiro, hein Caceta Esse é maneiro também Dança espanhola Digo, 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 cá O, digo, digo, lá O, digo, digo, dá O, digo, digo, dão O, digo, digo, dão O, digo, digo, dão Esse aí eu faria Então eu vou botar esse aí Comemoração O que é isso? É a nossa Nossa Quem corre assim, minha gente? Ahn... Ok Olhando pra cima Ahn... 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 Ah, sim, tá massa Costa curvada Atacante veloz General Tanque Não Esse aqui tá maneiro Esse aqui tá normal Ahn... E beleza Acho que é isso Jonathan Wick tá pronto Quase meia hora pra criar o boneco Vambora Vamos ver qual vai ser Galera, obrigado a todo mundo que tá aí Nesse sabadão gostoso, tá? Obrigado a presença de todos É... Pra quem tá chegando aí novo Sejam todos muito bem-vindos A gente vai começar agora O modo Volta do FIFA Que é o FIFA Street, tá? O modo campanha Ó, iniciar a história Tá? Então vai ser o modo história A gente começa agora Sentem aí Com pipoca Chazinho, café Me deem um beijo na boca E vamos lá E aí, FIFA? Eu gostaria, hein? Tá lá, começou Vamos Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Vou, 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 vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, 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 vou Vamos lá. Sério. Mano, vai na bola. O nome disso é defesa, parça. Faz parte do futebol. Você tá bolado porque eu te dei um rolinho? De novo? Cara, você fala de um rolinho como se fosse um gol. É sério? Toda hora? Toda vez que esse cara... A gente é do mesmo time. Vamos jogar. Beleza, já deu. E aí, pereba? Se perdeu? Tá me chamando de pereba. Heavy. Tá atrasado. Entra aí. A próxima é banho, Ítalo. Último aviso. Que besteira, cara. É só ser um ser humano decente aí na live, cara. É tão difícil? É, começou já aqui? Tá, começou. Esse é meu time. Deixa eu ver aqui os comandos. Não, peraí, velho. Ah, esse mó treinador aqui, velho. Eu não sei pra quê, velho. Sinceramente que os caras botaram essa merda. Vamos puxar essa bola. Eu quero fazer igual no Fifth Street lá... Não sei se dá. Bom, agora sou eu, né? A bola tem que ser em mim aí, ó. A bola tem que ser em mim. Caramba. Peraí, meu parça. Calma aí. A bola é nóis. Segura. Segura a bola. Calma, calma. Ok. Quero fazer os dribles. Nem passei de um. Não, não, não. Calma aí, meu parça. Calma lá. Vem aqui. Agora sou eu. Vem. Vem. Passa um. Manda pro gol. Ah, o jogo já começa um a um? Eu já entro no meio do jogo? É isso? Tá. Calma lá, parça. Não. Por quê? Galera, lembrando que ontem teve contrim, hein? De FIFA. Vamos. Ué, que goleirinho nojento, mano. Dá essa bola aqui, meu filho. Ô, goleirinho. Só a bola aí. Como é que entra? Vambora. Não, eu quero fazer golpo. Vamos, meu parça. Não, 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 não. Tô louco, juizão. Tu não viu isso, não? Vai nele, Jonathan Wick. Hum... É nóis. Acho que ela aprendeu a fazer os dribles, velho. Não, 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 não. Não, não, vamos lá. Não, esses bar... Pô, no... Não é igual, então, né? Falaram que era bem parecido com o FIFA 3, porque no FIFA 3 você fazia uns bagulhos loucos... Uma loucura, tá ligado? Com a bola. Malabarismo mesmo. Não, sai daqui. Fim de jogo? Fim de jogo. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Ué, mas a gente falava português agora mesmo. Vambora. Hoje tem contrinha? Teve ontem, mano. Ontem teve contrinha. Jogo que rolou de 11 a 1. Caioba sofreu. Mas ontem ele tirou uma invencibilidade. Quem é melhor que a gente? O PSG. Caramba, vocês são iguais a todos os times de street que eu já joguei. A gente tem que fazer o nosso nome. Vocês falam muito. Jeizinho? Mas a gente ainda nem recebeu o convite para Buenos Aires. Tá no correio, velho. É isso aí, mano. Big T. Ok. Tá indo onde? Ou, ah, eu ia mostrar só para quem está chegando. Mas eu acho que é melhor todo mundo ver. Agora. É Jayzinho ou Jayzinho? Kotaro Kotuga. Kotaro Tokuda. Edvan Jowes. Rocky. Eita, não sei. Não sei pronunciar esse nome. Issy Hitman. Caralho, olha o Vini Júnior. Colou o Vini Júnior no bagulho, moleque. Não acho muito bom, não. Mas maneiro ter ele aí. É, jogam muito. É. Agora, esse é o nível que a gente tem que alcançar. Eu poderia driblar esses coruas a hora que eu quisesse. Não usando isso aí, né, mano? Retro é legal, mas vai se machucar usando isso aí. Já tem o formato perfeito dos meus pés. Mano, tá no formato perfeito para rasgar. Só querem saber de estilo e não de praticidade. Eu encho vocês de rolinho usando só isso. Olha só, Peter. É, Pete. Você joga muito e é por isso que você tá aqui. Mas aqui não é mano a mano. Caramba. Olha só, aquelas lendas. Estão há anos provando que são os melhores porque jogam como time. Lá dentro, fazer firula não adianta nada se não ajudar a ganhar o jogo. Aqui, pra se ganhar a respeito, precisa ganhar. É simples assim. Esse torneio pequeno que a gente vai jogar é perfeito pra começar. Sacou? Bora. Olha, olha. 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 Boa. Gostaria de aprender o básico do futebol volta. Você também pode acessar a prova de mananana. Pular. Porque eu sou vida louca. Não sei de nada, mas também não quero aprender não. Olha só. Time escalado. Bobby. Big T. É claro. Peter. Cid, você vai pro gol. Yeah, here we go. E falta só uma vaga. Bom, foi difícil decidir. Beleza? Mas quem completa o time pro torneio é... Heavy. Você conseguiu. Parabéns. Vale, vale, vale. Agora pro resto de vocês... A chance de vocês vai chegar... Ué, por que Heavy? Beleza? Você queria falar meu nome, pô? É esse. O time que vai ser campeão mundial. Quer comentar? Claro. Fica aí só filmando que a gente vai ter chance de ir pra Buenos Aires. Na cara. Tô pensando em você, Jay. É Jay mesmo. Ela tem talento sim, mas será que ela tem força pra competir em alto nível? Por que você não dá um tempo? Ele fala. Vou fazer bem mais que isso, mano. Mano, vocês são do mesmo time. Ele é maior que eu. Como assim? A Cid joga. É nossa melhor goleira. Ponto final. O Voiville é só sua amiga. Tem gente que se acha mesmo. Olha quem fala. Vambora. Mensagem da equipe para agradecer. Parabéns. Obtenho o meletom. O meletom? O moletom. Cobalto. Compre minhas coisas porque eu sou EA e quero seu dinheiro. Muito obrigado, EA. Não vai rolar, não. Tá. Nossa, tem lojinha. Os caras fizeram lojinha, galera. Lojinha. Os caras fizeram pra gastar dinheiro. Meu elenco. Tá. Habilidades. Personário, avantagem, elenco. Ah, eu posso personalizar o elenco. Defina sua identidade e estilo, assim como seu elenco de roupas. Penteados e tatuagens. Ah, eu posso meter o elenco, mano. Que legal. Não, esse aqui sou eu. Seleciona uma... Olha. Ah, que massa, mano. Legal, hein. Ah, mano. Esses bagulhos de personalização fazem eu perder um puta de um tempo nos videogames, mano. Eu vou poupar vocês disso. Eu poderia deixar todo mundo de preto, mas... Tudo bem. Aliás, acho que eu vou deixar todo mundo de preto e só eu de rosica. Ah... E aí. Deixa meu time todo de preto e só eu de rosa. Ah... Dá pra fazer todo mundo, cara. Pô, se eu tivesse paciência eu ia fazer todos os moleques, mano. Ah, não dá pra colocar... Não tem mais alguma roupa preta que eu posso escolher? Ah, não dá pra colocar uma... Aqui, ó. Beleza. Ok. Agora vamos personalizar o último aqui. Esse aqui vai ser meu clube. Esse é meu team. Esse é meu team. Será que vai ter mais um? Puta, acho que não vai ter mais nenhuma roupa preta, mano. Vai ter só esse aqui, ó. Ah, mas tá bom, né? É isso. Tá todo mundo bem aí, galerona? Todo mundo de boa? Tão curtindo? Vambora. Meu elenco... Isso aqui é o quê? Deixa eu dar uma olhada. Gerenciamento de elenco. Faça o ajuste fino do seu elenco. Cada partido escolher no esquema e o time titular. Misture jogadores diferentes para criar. Entendi. Rio de Janeiro, Paris. Peraí, o Bao Yang, a sede dele é Rio de Janeiro? Tá alguma coisa errada aí. Mas tudo bem. Não, vou deixar assim mesmo. Por enquanto, não vou deixar assim mesmo. Do jeito que tá. Tá, vamos jogar, né? Continuar a história. Vamos lá. Adriano Reis, joga logo é o escambau, mano. Tenha respeito aí, por favor. Porque... Aliás, mano, olha. Hoje eu tô sem passeio. Já tomo um bloco pra você nunca mais aparecer aqui. Porque tenha respeito, cara, nas coisas das pessoas, na live das pessoas. Não é assim, não. Do jeito que você quer. Porque aqui não é bagunça, não. Tá todo mundo aí nos comentários na moral, pô. Por que tu tem que ser o chatão, o xarope? Joga logo o cacete, mano. Tá louco? Todo mundo na moral, pô. Só tu é o xaropão aí, cara. Bom, vamos lá, galera. Controlar time, controlar. Controlar time, né? Vamos controlar tudo. Vamos lá. Carregando, hein? Olha ali, mandando só as piruetas. Vem que vem. Tô curtindo, Filipão. Boa. Não, 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 meu time. Não, não é meu time. Ué, por que? Eu personalizei, a galera não tá usando a roupinha. Por que? Pô, goleirinho enjoado esse aí, hein? Não, não. É isso, porra. É isso, porra. Porra, não fiz gol ainda, hein? Tá legal isso aí, não. Ah lá, ó. Só os outros caras que estão pra condição pra fazer gol, mano. Eu só fico nas assistências. Aí mandei. Aí mandei. Aí mandei, aí mandei, aí mandei. Olha lá. Tome. Puxei. Puxei. Pedalei. Mandei, fi. Tome. Jonathan Wick. Olha lá, Jonathan. Iiiiiiii. Vou entrar com bola e tudo. Olha lá, dancinha. Ticotico cá, um ticotico lá, um ticotico cá, um ticotico lá, um ticotico cá. Vamos. Ah, mas aí, não, vocês estão de sacanagem. Já acabou. Eu diria easy, hein? Eu diria easy, easy, easy. Galera, não tem facecam hoje porque... Eu não quero. Boa. Nota da partida, 9,9. Tá ligado. Ah, lá. Vai subindo minhas habilidades. Olha que foda. Vence a duas partidas na liga-volta. Ah, vou desbloqueando os bagulhos, mano. Que da hora. Vamos lá. E aí, Jonzão? Vambora. Maneiro, hein, galera? Quem tá curtindo aí, digita um. Tá. Vamos lá, outro jogo? Vamos indo. E aí, tudo isso aí eu faço na vida real, galera. Ó, ó. Isso aí, na verdade, foi uma captura que eu fiz pro FIFA, entendeu? Que eles me chamaram, me convidaram. Isso daí sou eu mesmo. Isso aí eu fui lá no estúdio dos caras. Colocaram um plug lá em mim. Isso não pegou bem, né? Colocaram um plug em mim. Isso não ficou bem. Mas, enfim. Eles pegaram o meu... Fizeram um mapeamento corporal e tal. Só comer, né? Vambora. Não, não, não. Vamos lá. Não. Ah, a bola sobrou pra ele ainda, mano. Ticotico cá, ticotico lá, ticotico cá, ticotico cá. Ah, mas aí... Ah, errei esse gol. Mas é a galera que tá de sacanagem, não tá, não? Vambora. Não, sai que a bola ainda é minha. Ih, fiz merda. Nossa, John Donatão Wick. Salve em cima do lance. Melhor eu parar de fazer gracinha? Não. Toca pra mim que eu quero fazer esse gol. Isso. Ticotico cá, ticotico lá, ticotico cá. É, mas sempre tem um mongol, né? Que pergunta se tá jogando fácil pra parecer que ele joga demais, né, velho? Pra parecer que ele joga muito. Não, bonzão. Tô jogando fácil, não. É o início do jogo. Vambora. Não, mas peraí. Pode ser que ele tenha razão. Será que tá no fácil? Porque eu não mexi. Geralmente quando você não mexe o jogo vem no... Nossa, retira o que eu disse pro mano aí, mano. Ele pode ter razão. Peraí. Onde é que eu vejo se tá no fácil ou não? Eu não sei. Eu acho que não, cara. Eu acho que é porque é o início do jogo, não? Ticotico lá. E aí, Tainá, tudo bem? Hoje vai ter que contender com o Kai de NBA ou de Maiden. A gente vai decidir ainda. Fim de jogo! Vambora. Mais na frente... Tá, tá. Beleza, galera. Mas não me dê spoiler, não, tá? Eu sei que vocês já foram ver aí. Já viram no YouTube, já. Mas guardem pra vocês. Informações podem ser spoiler, tá? Vamos manter nosso chat aí. Porque vocês aí do chat são o nosso patrimônio maior. É por isso que quando aparece um cara sendo babaca pra cacete aí... A primeira coisa que eu faço é proteger vocês desse cara. Entendeu? Às vezes parece que eu sou meio cuzão. E de fato eu sou. Mas assim, eu posso ser cuzão, mas meu chat eu quero limpinho. Sem gente tóxica, sem gente babaca, tá? Aguenta mais uma? Aguento o dia todo. Vamos ver. Irado demais. Jay, eu postei aquele vídeo e a galera adorou. Tá bombando. Mandou bem. Isso, é bom pra mostrar pro mundo a nossa arte. Beleza. Se liga. Pro próximo jogo a gente tem que... Joga muito. Ei. Olha, eu entendo. Beleza, os vídeos são bons pra ficar popular. Mas não vão levar a gente pro Mundial. Nós. Esse time vai. Então vamos nessa. Aí. Deixa a câmera em mim. Eu gosto de aparecer. É, talvez. Valeu. Boa, vamos lá. Tá, terceira rodada. Agora vai ser contra os lobos. Vamos lá. Acho que já já a gente ganha uns roupinhas, hein? Vamos ver. É a fase onde você tem que manter a bota. Você não pode deixar as coisas ir. É a final. É a grande. E, rapaz, mandei o... Shazam ali. Ah, é o time da Japinha, mano. Vamos lá. Não, aqui não dá pra achitar pro gol, não. O bagulho ia ficar tocando mesmo, velho. Como diria o Caio, gol de comadre. Ah, não erra esse gol, não, minha querida. Opa. Faltinha, faltinha. Ué, ela pode sair jogando com a falta? Que parada, hein? Que parada. É, Gabi, eu fiquei sabendo disso aí. Fiquei sabendo. Vamos lá. Não, não, não. Não perde essa bota. Nossa, que cara ruim. Meu Deus, alguém clipe pra isso. Aqui, meu filho. É assim que se faz gol. É assim que se faz gol. Vamos na parede. Isso. Boa. Gol de Jonathan. Ganhamos as três... Tamo ganhando as três partidas, hein, até agora. O time tá bem, o time tá entrosado. Tico-tico-cá, tico-tico-lá. Tico-tico-cá, tico-tico-lá. Não. Cara, eu quero fazer os driblezinhos, mano. Isso aqui é Fifa Street, irmão. Calma lá. Não. A goleira saiu, né, velho? Pra quê? Calma aí, minha filha. Não vou fazer esse gol, não. Não vou fazer esse gol, não. Calma lá. Vamos dar um toquinho pra cá. Toquinho pra lá, toquinho pra lá, toquinho de bola, toquinho de bola. Não. Isso não é toquinho de bola. Tico-tico-cá, tico-tico-lá. Eita, pô. Vamos lá. Ah, mas aí cês tão de brinques, né, velho? Vambora. Que ganhamos o campeonato! J10, tá aí. Ih, cala aí. Maneiro, maneiro. Vamos lá. Troféuzinho de alumínio, tá ligado? Eu fiz 5x0 nos três jogos ou é impressão minha? Condução. Vamos lá. Parabéns. Você parece ter terminado o nível de dificuldade amador. Para obter uma experiência mais referente, sugerimos que mude para semi-pro. Quer mudar? Sim. É, então. Automaticamente, o jogo coloca no amador, galera. Eu não mudei nada, não fiz nada. Começa assim, agora já vai aumentar aí a dificuldade. Vamos lá. E o maninho aí do chat tava certo. Mas não porque eu coloquei, né? Droga! Ui, tô mal que você machucou, mano. Tá tudo fora do lugar. Cara, você tem que ir no médico. Você vai ficar bem, Jay. Se for ligamento, ele não vai conseguir ir para o campeonato mundial. O que quer dizer que a gente também não vai para o campeonato mundial. E aí, mano, o maluco se machucou, hein? Aí é azedo. Aí é azedo. Fui.